Dinheiro é tudo? Hoje eu vou conversar com você sobre isso. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Claudinho e hoje eu vou responder essa pergunta. Será que dinheiro é tudo nessa vida? Quer saber? Então vem comigo. Mas antes de tudo, pedir claro pra você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar um like e um comentário, que isso deixa a gente mais feliz e faz com que o vídeo chegue pra mais pessoas, tá bom? E também acessar o nosso site, que é o vagaspelomundo.com.br e também ouvir os nossos podcasts, ou os episódios do nosso podcast, que é o Partiu Morar Fora. Eu vou deixar a artezinha aqui pra você, é só procurar no Spotify, que tá lá. Tem mais de 100 episódios publicados e tenho certeza que um deles vai fazer diferença aí na tua vida. Bora pro vídeo? Então vamos lá. Uma questão que tá sempre na nossa vida é, claro, a questão de ganhar dinheiro, arrumar dinheiro, pagar contas, pagar boletos, resolver todos os problemas do mundo e muitas vezes isso não é possível, né? Então assim, quando a gente vem morar fora, muitas pessoas pensam, tá, mas eu vou viver do quê? Eu vou trabalhar com o quê? Eu vou me realizar como? Eu vou ter dinheiro pra isso? Vou ter dinheiro pra aquilo? Colocando sempre essa questão do dinheiro em primeiro lugar. Na minha humilde opinião, claro, o dinheiro é importante, a gente precisa dele pra ter alguns luxos, confortos e acessos diferenciados. Mas, quando a gente vem morar fora, isso muda um pouco. E eu não tô falando dos outros, vou falar da minha experiência. Eu acho que quando a gente decide sair do nosso país e ir pra um outro lugar pra ter novas experiências, pra ter outras vivências, outros sentimentos, o dinheiro passa a ficar em segundo plano. Ele sempre vai ser consequência daquela coisa que você se dedicou a fazer. Então, por exemplo, conheço muita gente que faz bolo, gente que faz brigadeiro, gente que é engenheiro ou gente que tem uma carreira internacional e que ganha muito dinheiro e muitas vezes não tá feliz. Como conheço gente também no outro espectro, né? Que não ganha muito dinheiro, mas tá bastante feliz, satisfeito com a vida que tem porque colocou isso em segundo plano. Eu, sinceramente, acredito que o dinheiro, claro, vai fazer sempre parte da nossa vida, mas ele nunca deve estar em primeiro lugar. Porque associar, principalmente quem associar, né? O dinheiro, a felicidade, achar que isso vai resolver os seus problemas ou que só isso vai resolver os seus problemas. Se fosse assim, não tinha rico tomando antidepressivo, né? E eu, sinceramente, aconselho que se você tá pensando em mudar de vida, pensando em morar em outro lugar, que você, claro, se planeje, faça o seu planejamento financeiro, faça o seu planejamento psicológico, tente encontrar o melhor caminho pra você seguir esse trajeto pra realização do seu sonho, mas que coloque o dinheiro também em segundo plano, né? Vá fazer uma coisa que você gosta, tente encontrar tempo pra um hobby, tente se dedicar um pouquinho mais pra leitura, pra sair um pouco, passear, ver a natureza, respirar um pouco de ar fresco, sabe? Dar uma pausa no seu dia a dia, na sua correria, porque quando a gente não dá esse tempo pra gente também, a gente se exige demais, a tendência é que a nossa cabeça fique muito focada só no ai, preciso ganhar dinheiro, preciso ganhar dinheiro, preciso ganhar dinheiro, sendo que isso vai ser consequência, entende? Se você realizar um trabalho legal, se você conseguir chegar nas pessoas de maneira positiva, propositiva, se você tiver alguma coisa pra entregar, alguma resposta, né? Pra dar pras pessoas, com certeza o dinheiro vai ser consequência. Então, antes de decidir, né? Ou apostar tudo em uma coisa só pelo dinheiro, pergunte, será que você vai ser feliz fazendo essa coisa? E aqui eu posso falar de mim de novo. Eu fiz quatro anos de engenharia ambiental. E, claro, muito naquela ideia de, pô, tem que ganhar dinheiro, né? Eu tinha 17 pra 18 anos quando eu decidi que ia fazer isso. E eu fiz quatro anos pra descobrir que aquilo não era pra mim. E tenho muitos amigos que estão na engenharia lá, estão realizados, estão felizes, mas aquilo não era pra mim. E mudei de profissão, mudei de área, fui fazer publicidade, que não tem nada a ver com engenharia. E se você me perguntar, será que se o Claudinho de hoje falasse com o Claudinho da engenharia lá, o engenheiro, será que ele ia ser o mesmo? Será que ele ia estar feliz? Será que ele ia ter disposição pra estar aqui, por exemplo, fazendo um vídeo, tendo a oportunidade de estar num lugar diferente pra poder falar sobre outros assuntos? Ou seria aquele cara com o capacetezinho lá na saída, medindo coisa, fazendo conta e não sei o quê? Eu, sinceramente, acho que o Claudinho de hoje, seria ou é muito mais feliz que o Claudinho engenheiro. Mas eu tive que passar por isso pra entender. Talvez, às vezes, a gente, quando tá no processo, a gente não tem esse distanciamento temporal e histórico pra ver, ah, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Você tá vivendo isso, você tá vivendo aquilo. Então, tente encontrar um tempo pra respirar, organizar suas ideias, deixar o dinheiro um pouquinho de lado e saber que isso sempre vai ser consequência do seu trabalho. Se você fizer um trabalho massa, legal, que dê respostas pras pessoas, que cheguem nas pessoas de maneira positiva, o dinheiro vai ser consequência. Se também você não fizer isso, o dinheiro não virá e também por consequência do que você não fez. Pra finalizar, eu acho que a gente só colhe aquilo que a gente plantou. Então, se você pensa em morar fora, se você tá pensando em experimentar coisas novas, faça isso, porque a vida é muito curta, passa muito rápido. E quando a gente vê, já tá na hora de ir embora. Tá bom? Espero de verdade que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa um like, um comentário, escute os nossos podcasts, porque tenho certeza que você vai gostar e que um deles vai fazer diferença aí na sua vida. E siga a gente também no Instagram, arroba vagaspelomundo. Tá tudo aqui embaixo. Tá bom? Um beijo, boa semana e a gente se vê. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.